Tu já pensou em investir alguns poucos milhares de reais e tu conseguir ter a mesma rentabilidade dos investidores milionários ou, quiçá, até os investidores bilionários? É justamente isso que eu vou te ensinar a fazer nessa live número 58. É só tu ficar comigo até o final que eu vou te ensinar exatamente isso. Tu conseguir, com alguns milhares de reais, tu conseguir ter a mesma rentabilidade de investidores milionários ou, quem sabe, até investidores bilionários. E se essa é a primeira vez que tu tá me vendo por aqui, se é o primeiro vídeo, o primeiro conteúdo, a primeira aula que tu assiste minha, muito prazer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Vinícius Marinho, eu sou o criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta, onde eu tenho por objetivo ajudar pessoas comuns, assim como eu, a começarem a investir o seu dinheiro e conseguirem com isso, terem ganhos explosivos investindo o teu dinheiro. O que é isso? O que são ganhos explosivos? São ganhos de 100% ou mais, rentabilidade de, a partir de 100% investindo o seu dinheiro. Só que sem o risco de perder nada, de perder nenhum centavo no meio desse caminho. E duas perguntas que surgem com muita frequência e que eu gosto de endereçar já no início de toda a aula. Primeira, Vinícius, tu dá recomendações de investimentos? E a grande resposta é que não, eu não dou recomendações de investimentos, nunca dei, não dou, nem nunca vou dar. Por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir. Eu não prezo pela tua dependência de mim pra investir, eu prezo pela tua liberdade, certo? E pra tu ter liberdade, tu não adianta tu ficar pagando uma pessoa a vida inteira pra tu conseguir investir, não adianta tu ficar dedicando tempo e precisando, necessitando de uma pessoa por muito tempo. Tu precisa saber fazer isso com as tuas próprias mãos e tu consegue, com alguns poucos milhares de reais, ter a mesma rentabilidade dos investidores milionários ou até bilionários. Eu vou te mostrar como até o final dessa aula. Segunda pergunta que sempre surge com muita frequência. Vinícius, tu falou em programa Investidor Sempre Alta, tu quer me vender alguma coisa? Não. Inclusive, se tu quiser entrar hoje pro programa, se tu quiser comprar o acesso pro programa Investidor Sempre Alta, não tem como, porque eu libero algumas turmas, algumas vezes por ano, e hoje eu não quero falar de programa, eu quero dedicar 110%, 100% é pouco, 110% da minha energia pra te ensinar e te ajudar nessa missão de tu investir poucos milhares de reais e tu conseguir realmente ter a rentabilidade dos investidores milionários ou, quiçá, até dos investidores bilionários. Tem como? Eu vou te mostrar essa maneira se tu ficar comigo até o final dessa aula de hoje. Vamos entender a lógica, a inteligência da coisa, o conceito. Isso aqui não é um vídeozinho rápido. Isso aqui a gente vai entrar no conceito e eu vou te explicar exatamente o passo a passo pra tu seguir. São três grandes pontos que vão guiar essa nossa aula de hoje. A primeira delas é, onde os milionários investem? Onde as pessoas que têm muito dinheiro investem o seu dinheiro? A gente acredita que, muitas vezes, que os milionários investem em alguns tipos de investimento quando, na verdade, isso não necessariamente é o correto. Isso não necessariamente é uma verdade. Então, primeiro, vamos fazer uma pergunta. Onde nós acreditamos que os milionários investem? E aí, talvez, tu identifique muito com o que eu vou falar agora. Por quê? Porque a gente está acostumado, no Brasil, principalmente no Brasil, que a educação financeira não é tão desenvolvida, tão bem desenvolvida. A gente acredita, primeiro, quando a gente não sabe absolutamente nada sobre investimentos, que investimentos só podem ser feitos por meio de bancos. E aí, lá no banco, como que funciona lá no banco? Nos bancos existem níveis de clientes. Não sei se tu já enfrentou isso, já investiu por meio do banco ou não, mas lá existem níveis. Nos bancos existem mais ou menos três níveis de clientes no que se refere a investimentos. Os clientes, eles são divididos nesses três níveis. O primeiro deles é o varejo, o segundo deles é o alta renda e o terceiro deles é o private bank. O que significa isso? O varejo nada mais é do que, geralmente, isso varia, vai variar um pouco de banco para banco, né? Mas é um tipo de serviço é para quem é cliente varejo, um outro tipo de serviço é para quem é cliente alta renda e um outro tipo de serviço é para quem é cliente do private bank. Como que eu sei se eu sou varejo, alta renda ou private bank? Vamos lá. Varejo, geralmente, são os clientes, os correntistas, na verdade, correntistas que possuem até 100 mil reais em patrimônio. Os clientes alta renda, os correntistas alta renda, são aqueles clientes correntistas que possuem um patrimônio entre 100 mil reais e 1 milhão de reais, certo? E o private bank são correntistas que possuem um patrimônio superior a 1 milhão. Geralmente, é assim que funciona. Existem alguns bancos que focam mais em clientes que têm uma renda mais elevada, que têm mais dinheiro para investir. E aí existem, por exemplo, peguei alguns casos aqui, de bancos que o private bank é a partir de 3 milhões. E tem banco no Brasil que o private bank é a partir de 20 milhões. Então, isso aqui fica um pouco distorcido. Mas, se a gente for pegar uma regra geral, a maioria dos bancos tem exatamente essa divisão aqui. O cliente do varejo tem até 100 mil em patrimônio, o cliente alta renda é aquele que tem um patrimônio entre 100 mil e 1 milhão e o cliente private bank é aquele que tem um patrimônio superior a 1 milhão de reais. E como que acontecem os investimentos no meio dos bancos? Qual é a lógica dos bancos no que se refere a investimentos? Qual é a lógica? Quanto mais dinheiro o cliente tem, mais atenção ele merece. Aí tu pode estar pensando, nossa Vinícius, é assim que funciona mesmo? Isso é sacanagem, isso é pura sacanagem. Tudo bem, tu pode pensar assim, está tudo certo. O que eu enxergo, eu não olho com esses olhos de, poxa, isso é sacanagem, eles só dão atenção para quem tem muito dinheiro. Esse é o modelo de negócio do banco. Não adianta eu focar no problema, eu preciso focar na solução. E realmente é isso que acontece. Quem é cliente do varejo vai ter acesso a alguns produtos de investimentos, alguns tipos de investimentos que geralmente, principalmente se eu for num grande banco, eles vão ter uma rentabilidade muito menor. Muitas vezes tem investimentos que tem rentabilidade menor do que a poupança. Tem aqueles CDBs automáticos que rendem 2% ao ano, enquanto a poupança está rendendo uma miséria, 3,15% ao ano. Hoje tem CDBs automáticos que o correntista, ele acha que, poxa, o banco está pegando meu dinheiro e está investindo automaticamente, não preciso fazer nada. Só aquele dinheiro, eu já tive casos de pessoas que eu prestei consultoria, na época que eu prestava consultoria, e estava rendendo 2% ao ano esses CDBs automáticos. E algumas vezes até o próprio correntista, ele toma decisões de investimento, achando que vai render um determinado percentual, quando na verdade rende menos que a poupança, ou rende igual a poupança. Então, o que fica mesmo de investimento para o varejo, geralmente são rentabilidades que não valem a pena. Muitas vezes, menores do que a rentabilidade da poupança, e também, em várias ocasiões específicas, rendem menos do que investir, por exemplo, no Tesouro Selic, que é um dos três tipos de títulos públicos que existem para a gente investir. Título público federal, que é o investimento mais seguro que existe no nosso país, certo que a gente poderia investir com R$30. Só que por a gente estar dentro dessa bolha, parece, que, poxa, investimento é só no banco. Eu não tenho conhecimento suficiente para sair do banco. Eu não sou capaz de sair do banco. Muitas vezes a gente pensa isso, né? A gente acha que é muito difícil algo que não é tão complexo assim. E a gente acaba alimentando isso e fica só dentro do banco. Só que se tu é cliente varejo, tu tem até R$100 mil em patrimônio, basicamente vai ter uma tabela de investimentos para tu escolher, certo? E aí tu vai ter que optar por alguns ali já existentes. Agora, se tu é um cliente alta renda, tu tem um patrimônio entre R$100 mil e R$1 milhão, muitas vezes existe um gerente de conta que vai te prestar uma certa assessoria. E ele vai te dar um direcionamento. Poxa, esse direcionamento é certo, é errado, essa pessoa tem conhecimento suficiente, não tem? Poxa, ela precisa ter certificações. Então, algum conhecimento ela tem. Ela passou numa prova, ela... Enfim, algum conhecimento ela tem, ela vai te direcionar. Não é esse o foco da aula aqui, certo? E aí ela vai te prestar uma certa assessoria para tu fazer os teus investimentos e aí já é um degrau a mais, já é um outro nível, né? Porque no varejo, tu só pode escolher o que está dentro de uma tabela, geralmente. No alta renda, já tem um gerente de conta que está te indicando qual o melhor caminho a seguir. E no private bank, aqui que fica um pouco melhor, mas não fica tão boa a seguinte situação. No private bank, o próprio gerente de conta, ele tem uma possibilidade, muitas vezes, de te oferecer produtos de investimento mais sob medida para ti, certo? E aí, quando a gente sabe disso, tem conhecimento disso, a gente pensa, poxa, se eu tenho menos de um milhão de reais, o que vai sobrar para mim é migalha, é miséria. É só aquilo que já tem e eu não tenho como ter algo, poxa, feito sob medida para mim, personalizado com os meus objetivos, que atenda a minha necessidade. A gente fica nutrindo isso e acha que precisa ter um milhão de patrimônio ou mais para conseguir investir bem o nosso próprio dinheiro. Só que nos bancos, o modelo, importantíssimo a gente entender isso, o modelo de negócio do banco é esse. Se eu espernear, se eu chorar, se eu reclamar, não vai mudar, certo? Só se eu for lá e for virar dono de um banco, aí eu posso mudar se eu quiser. Mas esse é o modelo de negócio do banco. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam de cara e para onde elas vão investir? Elas vão investir por meio das corretoras, corretoras independentes. Por que independentes? Porque quando a gente investe por meio do banco, na verdade, a gente investe por meio de uma corretora. A gente investe por meio da corretora do próprio banco. Para eu investir, tem que ser por meio de uma corretora. Mas existem as corretoras independentes, onde está, por exemplo, 100% do meu dinheiro investido, é por meio de corretoras independentes, que não são ligadas a bancos. E aí, quando a gente vai olhar as corretoras independentes, a gente consegue perceber uma lógica de investimento diferente. Como assim uma lógica de investimento diferente? Um banco oferece produtos somente do próprio banco. Geralmente. Existem poucas iniciativas. Eu sei que o Itaú oferece pontualmente alguns fundos que não são do próprio Itaú, mas existem alguns bancos que estão começando a abrir isso. Mas na maioria dos casos, os bancos oferecem produtos só dos próprios bancos. As corretoras oferecem produtos de investimento. Quando eu falo produtos, gente, é produtos de investimento. Ou seja, alternativas de investimento para o investidor escolher. As corretoras oferecem produtos de investimento de vários bancos diferentes. E de várias empresas diferentes. Por quê? Porque quando eu vou fazer um investimento, por exemplo, um investimento de renda fixa, o que é um investimento de renda fixa? É eu emprestar dinheiro para alguém. Nada mais do que isso. Um investimento de renda fixa é um empréstimo ao contrário. No momento que eu invisto em um CDB do banco, o que eu estou fazendo? Estou emprestando dinheiro para o banco e o banco vai me pagar uma taxa de rentabilidade, certo? Por eu ter emprestado aquele dinheiro para ele. É mais ou menos a mesma coisa do que eu ir lá e fazer um empréstimo com o banco. Só que é o contrário. E uma corretora, o que ela oferece? Ela oferece a possibilidade de a gente emprestar dinheiro para vários bancos diferentes e para várias empresas diferentes. E aí tem uma salada de fruta gigantesca de produtos de investimento que existem dentro das corretoras. Então a gente pode ver lá nas corretoras. CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, FIDIC, que é Fundos de Investimento de Direitos Creditórios, e LC, que é letra de câmbio, letra hipotecária. Então a gente vê essa sopa de letrinhas aqui. Certificado de Depósito Bancário, letra de Crédito Imobiliário, letra de Crédito do Agronegócio, debênture, CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, FIDIC, Fundos de Investimento de Direitos Creditórios, letra de câmbio, letra hipotecária. E tem mais coisa por aqui. E por aqui vai. Existem outros investimentos. Então o que uma corretora faz? A corretora nada mais vai ser do que um supermercado de produtos de investimento. Não vai ser um açougue, tipo banco. O banco é um açougue, só tem carne para vender lá. Só tem investimento do próprio banco. A corretora é um supermercado, tem investimentos de vários bancos diferentes e de várias empresas diferentes. porque, por exemplo, quando eu invisto em uma debênture, em um CRI ou um CRA, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa e não para um banco, certo? Por meio do investimento de renda fixa. Só que a gente, quando vê essa diversidade tão grande de investimentos, a gente pensa, esse é o pensamento. Poxa, investir por meio da corretora é melhor. É muito melhor investir por meio da corretora, porque eu tenho uma diversidade maior. Só que vamos pensar, qual é a lógica do investimento por meio da corretora? Não foge muito da lógica do investimento feito no banco. Qual é a lógica? Quanto maior o patrimônio, maior a atenção da corretora com o cliente. Esse é o modelo de negócio das corretoras. Ele oferece uma maior diversidade, não tem como dizer, não, investir por meio da corretora é pior do que do banco. Não, isso é inegável. As corretoras, elas realmente fizeram um ótimo trabalho de dar essa possibilidade do investidor ter mais poder da escolha. Isso é inegável. Isso tem que elogiar as corretoras por terem feito isso. Só que a lógica do investimento por meio da corretora é a mesma lógica do investimento por meio do próprio banco, que é quanto maior o patrimônio, maior a atenção da corretora com o cliente. E é justamente isso. Essa separação aqui existe, tá? Essa separação aqui existe nas corretoras e elas dão mais atenção para quem é private bank, elas dão um pouco menos de atenção para quem é alta renda e menos atenção ainda para quem é varejo. Isso faz total sentido, né, gente? Pensando, poxa, eu tenho que pensar, quando eu vou pensar no banco ou na corretora, eu tenho que pensar também pelo lado deles, eu tenho que ter um pouquinho de empatia. Por quê? Porque, poxa, será que faz sentido? Pensando no lucro da empresa. Uma empresa nasceu para dar lucro, certo? Esse é o objetivo final de uma empresa. Então, pensa lá que um investidor tem um milhão de reais. E em outro caso, tem 100 investidores, não, ou melhor, é 100 investidores tem 10 mil reais. Então, aqui, 100 vezes 10 mil vai dar um milhão e aqui, um vezes um milhão vai dar um milhão. Imagina só, será que faz mais sentido o banco ou a corretora atender uma pessoa que vai investir um milhão e assim ela consegue ganhar, porque a corretora, ela ganha um spread, ela ganha uma partezinha da rentabilidade do próprio investidor quando ela investe por meio da corretora. Então, faz sentido eu atender melhor um investidor que vai me dar o mesmo lucro de 100 investidores com menor patrimônio? Poxa, faz. A própria corretora, ela precisa de muito menos gente, muito menos equipe para atender. Então, poxa, vou ficar reclamando que o banco, ele não me dá atenção, que a corretora não me dá atenção? Não, eu tenho outras alternativas que aí eu tenho que buscar a resolução do problema. Não posso focar no problema. Eu tenho que focar na solução do negócio. E aí, meus próprios, quando eu vejo isso aqui, quando eu vejo essas várias alternativas de investimento, eu vou te mostrar aqui uma parte do material de apoio do módulo Investir, do Programa Investidor Sempre em Alta, onde eu peguei uma tabela bem interessante para a gente olhar aqui, para a gente analisar. O que eu consigo ver aqui nessa tabela? O que é essa tabela, na verdade? Essa tabela aqui eu tirei de uma das maiores corretoras do país, do Brasil, onde a gente tem uma maior diversidade de investimentos. Existem ofertas de debêntures para se investir, de CRIs, de Bento e CRI, o que tem aqui, mais para baixo tinha DECRA. E a gente vê que, poxa, consegue investir em outras alternativas de investimento com vários prazos diferentes que não existem nos bancos, só que muitas vezes consegue algumas rentabilidades maiores do que as disponíveis nos bancos, poxa, de Bento e das lojas americanas, pagando 112% do CDI, uma rentabilidade maior do que está disponível por aí. Só que, geralmente, elas pedem um pouco mais de dinheiro investido. Então, eu não consigo investir com R$1.000, como geralmente é a oferta dos CDBs nos bancos. Eu vou precisar despender aí, mais ou menos, uns R$10.000. Entrei aqui na minha conta, na XP, e eu consigo ver aqui, opa, aqui eu já ordenei por rentabilidade. Existem rentabilidades, deixa eu marcar só os CDBs aqui. Existem, por exemplo, vários CDBs de vários bancos diferentes, onde eu posso investir, certo? Existe rentabilidade altíssima aqui sendo oferecida. Se eu investir no Tesouro Selic, por exemplo, que é um dos três tipos de títulos públicos, que é aquele que é mais conservador, o que tem a maior segurança de a gente investir, o investimento mais seguro que existe no Brasil, eu vou receber 100% do CDB de rentabilidade. Poxa, esse aqui rende 30% a mais. E quanto que precisa? Qual a aplicação mínima? R$1.000. A gente consegue ver aqui que tem vários que têm rentabilidade maior do que isso. E isso salta os nossos olhos. Será que é aí que os grandes investidores investem? Será que é aqui que eles colocam dinheiro? Porque aqui realmente tem uma rentabilidade muito superior. Só que aí também tem um negócio interessante. O que a gente pode fazer, né? A gente pode ordenar por aplicação mínima. Porque eu ordenando por aplicação mínima, eu consigo justamente ver, poxa, quais são os investimentos que exigem o maior capital investido, uma maior quantidade de dinheiro para uma pessoa poder investir nisso. E quando eu ordeno aqui por aplicação mínima, eu vejo que, opa, tem CDBs aqui que, olha, aplicação mínima são R$3.000.000. Tem vários outros CDBs aqui que a aplicação mínima é R$1.000.000. E aí depois tem R$60.000.000, depois tem R$1.000.000, que é para o varejo, certo? E quando eu chego aqui e olho, poxa, qual é a rentabilidade desses CDBs que tem aplicação mínima de, no mínimo, R$1.000.000. Vamos pegar aqui para cima. No mínimo, R$1.000.000 tem um que é R$3.000.000. Eu consigo perceber que, opa, olha a rentabilidade. A rentabilidade é menor do que a do Tesouro Selic. É menor do que eu pegar R$30.000 e investir lá num título público que é o mais conservador e o mais seguro que existe no país. Aqui eu estou recebendo 98% de CDI. Olha que 91,5% é um CDB da Caixa Econômica. 98,5%, 100%. E aí isso aqui começa a me fazer pensar. Poxa, será mesmo que é atrativo para um investidor milionário investir nesse tipo de investimento que rende menos do que um, onde eu posso investir R$30? Porque qual é a regra? Qual é a lei dos investimentos? A lei da economia, na verdade, do capitalismo. Onde tem oferta, tem procura. Então, se tivesse investidores milionários procurando esse tipo de CDB, LC, por exemplo, vamos ver se tem alguma LC aqui, com aplicação mínima alta. Não, só tem CDB. Então, o CDB sendo oferecido só para cliente do private bank, para cliente milionário, se tivesse realmente gente milionária procurando esse tipo de investimento, ia ter que ter um investimento que pagasse uma rentabilidade maior. Não essa rentabilidade aqui, que qualquer pessoa com R$30 consegue uma rentabilidade maior do que essa. Consegue uma rentabilidade igual a essa. Eu investi no Tesouro Selic, eu ganho de todas essas rentabilidades aqui, com R$30. E aqui está sendo exigido, no mínimo, R$1 milhão. Nesse caso aqui, no mínimo, R$3 milhões. Se tivesse investidor milionário procurando esse tipo de investimento, ia ter oferta de investimento tendo uma rentabilidade maior. E quando a gente olha, primeiro tu começa a pensar nesse ponto. Poxa, se não tem investimento rendendo muito mais do que isso e exigindo aplicação mínima milionária, dê certo, muito provavelmente, porque não tem procura por esse tipo de investimento porque a gente está um pouco assim. E muitas vezes a gente acha que existe, que no banco ou na corretora, a gente vai achar produtos de investimento que sejam muito melhores, que rendam taxas muito maiores. Quando, na verdade, a gente já vê que a situação é outra. E quando eu vou aqui, migrei por rentabilidade, deixa eu pegar aqui esse CDB do Banco Indusval. Muita gente olha, poxa, aqui com R$1 mil reais, olha só a dissonância. Com R$1 mil reais, qualquer pessoa consegue uma rentabilidade maior do que um investimento que exige aplicação mínima de R$1 milhão. Conseguiu perceber isso? Então, tu consegue perceber que a atratividade desse tipo de investimento aqui é muito maior para quem é do varejo, para quem tem pouco dinheiro? Por quê? Porque esse aqui não é um bom investimento. Esse não é um bom investimento a ser feito, na minha concepção, e eu não invisto um centavo nesse tipo de investimento, eu explico na live 037 com detalhes em relação a isso. Mas aí muita gente que tem menos dinheiro para investir acredita que, poxa, isso aqui é uma oportunidade, é uma oportunidade que apareceu, eu vou investir para ganhar 30% a mais do que se eu investisse no Tesouro Selic, por exemplo. Só que quando a gente pega e analisa, Banco Indusval, quem é esse Banco Indusval? Fui lá no Banco Data, entrei lá no Banco Data, que é onde tem um banco de dados dos próprios bancos, das informações financeiras. E é aí que eu consigo analisar o próprio banco. Por exemplo, esse Banco Indusval, que paga uma das maiores taxas de rentabilidade dos CDBs, o que acontece com ele? Ele tem o índice de base aléia de 9,4%. Não vou meter aqui e explicar o que é índice de base aléia, mas o foco é aqui. Índice de base aléia, o mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%, e ele está abaixo. Então, ele pode ser decretada uma liquidação extrajudicial, ou seja, uma falência pelo próprio Banco Central por causa dessa situação. Ele vem tendo prejuízo desde 2016. Poxa, será que vale a pena investir o meu dinheiro num banco, nesse tipo de banco, que tem uma situação financeira desse nível? Aí eu consigo perceber, desde quando o índice de base aléia está menor do que 11% desse banco aqui, do Banco Indusval? Desde sempre. Inclusive, ele já teve negativo. Durante quase, durante todo o ano de 2018, ele teve negativo. Então, aqui eu consigo ver, lucro trimestral só teve no quarto trimestre de 2018, lucro, o resto foi tudo prejuízo. Então, poxa, a probabilidade de esse banco vir a quebrar a falinha em algum momento é extremamente alta. Aqui eu tenho vários outros dados, mas a gente não vai se atear a isso aqui agora. Então, poxa, será que faz sentido eu investir meu dinheiro num banco que está prestes a falir? E isso é totalmente intuitivo. Se um banco está oferecendo uma rentabilidade tão alta, é porque ele está desesperado para conseguir dinheiro. Conseguir dinheiro para quê? Justamente para ele emprestar mais dinheiro via empréstimos para pessoas que estejam precisando e aí ele conseguir ganhar dinheiro com essa diferença. Ele cobra muito mais o empréstimo do que ele paga para o investidor. Então, mas cada vez, como ele está desesperado para conseguir dinheiro, porque os investidores experientes sabem que esse banco que ele está prestes a falir e não investem lá, ou seja, não emprestam dinheiro para eles, eles colocam uma taxa de rentabilidade altíssima para atrair o pequeno investidor que ou está desavisado ou está começando a investir e ele toma essa decisão de pegar e investir num banco desse perfil financeiro com essas características de lucratividade ou melhor, de prejuízo. Então, claramente a gente consegue ver que, poxa, será que o investidor milionário ele foca aqui nesse tipo de investimento? Não. Na verdade, o investidor milionário ele não foca aqui. Ele investe tanto fora do banco quanto fora desses investimentos tabelados e tradicionais das próprias corretoras. São em lugares diferentes e eu vou te mostrar agora onde que é isso. Quando for analisar assim, será que vale a pena eu investir em um CDB? Vamos fazer essa simulação? Será que vale a pena investir em um CDB que paga 130% do CDI? Vamos pensar quanto que está o CDI hoje? O CDI hoje é igual a 4,4% ao ano. Então, eu tenho uma rentabilidade de 130% do CDI significa, vamos fazer essa conta aqui, 4,4 vezes 1,3 eu vou chegar a 5,72% ao ano. Certo? Então, menos 4,4 é 1,32% a mais de rentabilidade. Então, vamos estimar. Digamos que tu invista 100 mil reais nesse CDB. Quanto que tu vai ganhar a mais? Pensa, vamos fazer a comparação. Eu investi, o investimento mais seguro que existe, que é o Tesouro Selic, eu investi nesse CDB. Quanto que eu vou ganhar de dinheiro a mais ao ano? Certo? Eu investindo nesse CDB que rende 130% do CDI. Bom, 1,32% de 100 mil reais vai dar quanto? Vai dar 1.320 reais a mais. Isso é o que eu ganho. Ganho a mais por investir em um CDB que rende 130% do CDI. Certo? Só que quando... Eu estou chorando por uma rentabilidade de 1,32% a mais ao ano. Ao ano. Enquanto isso, corro o risco de perder os 100 mil reais investidos. Então, quando eu encaro essa situação, poxa, eu ganho 1.320 reais a mais, mas eu corro o risco de perder 100 mil, claramente esse negócio não é positivo para mim, não é assimétrico positivamente para mim. O que é isso? Assimétrico positivamente. Quando eu tenho mais chance de ganhar do que de perder, poxa, aí faz muito sentido eu investir. quando eu tenho uma chance de uma perda muito maior do que de um ganho, poxa, aí não faz sentido eu investir. Por exemplo, só hoje a Bolsa subiu mais de 2,5%. Só hoje, no dia 2 de janeiro de 2020. Poxa, se eu tivesse 100 mil reais investidos em ações, obviamente não oriento ninguém a investir somente em ações, mas um caso hipotético para eu te explicar uma linha de raciocínio. Se eu tivesse 100 mil reais investidos em ações, eu ganharia no dia 2.500 reais. No dia. aqui eu estou entregando o meu investimento para eu ter uma rentabilidade de 1.320 reais a mais no ano enquanto eu corro o risco de perder os 100 mil reais. Certo? Então eu preciso entender uma coisa. Renda fixa é eu invisto reais para ganhar centavos. Renda variável invisto centavos para ganhar reais. Ou seja, aqui na renda fixa eu sei que a minha rentabilidade via de regra ela vai ser baixa. então não faz sentido eu investir um monte de dinheiro em um negócio que tem risco extremo muito grande para ganhar mil reais a mais no ano, para ganhar 1% a mais ao ano, 1.5% a mais ao ano. Faz sentido eu investir mais dinheiro em renda variável para eu ganhar 2.5% a mais ao dia. Então sempre foca nisso. Vai escolher investimento em renda fixa? Poxa, renda fixa rende pouco por natureza. Então não tem por que se arriscar muito. Certo? Esse é o mindset aí tu começa a pegar o mindset de quem tem um patrimônio muito maior investido. Ele não está focando nesse 1% a mais ao ano. Ele está focando onde ele possa ganhar muito mais dinheiro porque se eu vou aumentar o risco do meu investimento eu quero ter uma maior possibilidade de lucro. Então certamente não é aqui que está o investimento. Não é aqui que está o retorno a rentabilidade de quem tem milhões investidos. E aí quando a gente vai olhar isso aqui é o que a gente acredita. Onde a gente acha que os investidores milionários investem. E agora a gente vai chegar em uma outra linha. Vamos começar a pensar onde realmente os milionários vamos colocar até aqui os bilionários investem. Porque o milionário é um estágio para chegar no bilionário. Então se eu quero ver quem foi o milionário de sucesso eu olho para o bilionário. E é isso aqui que a gente vai ver hoje. Então milionário a gente vai ignorar vai olhar quem já foi milionário e quem chegou no bilhão. Onde que essas pessoas investem. E aí a gente começa a pensar poxa será que adianta eu olhar o investidor brasileiro né poxa pega lá o caso das eleições de 2018 com certeza eu não tenho dúvida que pelo menos você ficou sabendo de onde os candidatos eles investiam. Apareceu lá o patrimônio de vários e vários candidatos e eles investiam em modalidades de investimento horríveis. Por que? A gente não tem uma cultura de educação financeira no Brasil. A gente não tem uma cultura de investimentos no nosso país. Então não adianta olhar para quem é brasileiro. A gente tem que olhar para o mundo olha para quem está lá fora onde que esses grandes investidores investem. E aí vamos olhar onde que esses grandes investidores investem para a gente começar a raciocinar. Vamos olhar para fora onde existe cultura de investimento. Não onde existe cultura de poxa deixa o dinheiro parado ali que ele vai render um pouquinho mas está rendendo pelo menos está dando alguma coisa pelo menos está crescendo um pouquinho. Não. Vamos olhar por exemplo Warren Buffett sabe quem é Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. Ele tem um patrimônio estimado aí na casa de 82 bilhões de dólares. Onde que massivamente o Warren Buffett investe? Ações. É o tipo de investimento preferido do próprio Warren Buffett. Aí a gente começa a olhar poxa tem mais gente grande nesse negócio. Por exemplo Ray Dalio quem é o Ray Dalio? Ray Dalio é um dos maiores gestores de fundos de investimento do mundo. Ele tem um patrimônio estimado aí na casa de 19 bilhões de dólares e onde ele está extremamente exposto hoje investimento em ouro. Por que investimento em ouro? Porque há 10 anos as economias desenvolvidas já vêm crescendo teve uma grande crise lá nos Estados Unidos em 2008 essa crise ela foi superada com base em impressão de dinheiro um dinheiro artificial hoje em dia não existe mais o padrão ouro aquele padrão que a quantidade de dinheiro que um país tinha era proporcional à quantidade de ouro que esse país tinha isso não existe mais desde 1971 na conferência de Bretton Woods não existe mais essa necessidade essa na verdade essa existência real do dinheiro o dinheiro hoje é totalmente artificial o dinheiro ele é com base na confiança e não mais com base na quantidade estocada de ouro que um país tem então é importante que a gente entenda isso só que nos grandes momentos de crise como esses momentos de crise vem a cada sete a cada dez anos que é totalmente natural é inerente ao capitalismo isso eu explico porque que sempre existe momentos de crescimento econômico e recessão na live 44 que está postada no meu canal no YouTube como existe esses momentos que é totalmente natural momento de crescimento de crise e já faz dez anos que as economias desenvolvidas vêm crescendo o maior ciclo de crescimento por exemplo da história dos Estados Unidos qual é o investimento que o Ray Dalio mais tem hoje que ele mais recomenda qualquer investidor até hoje ouro por quê? porque daqui a pouco deve vir uma crise gigantesca das maiores proporções que pode vir por quê? justamente porque esse é o maior ciclo de crescimento então o maior ciclo de crescimento ele querendo ou não ele pressupõe uma necessidade de vir uma maior crise para corrigir todo esse crescimento que veio muito além da conta muito além da média então pelo ouro ele ser um ativo escasso um ativo real um ativo tangível assim como os imóveis ele é um investimento que se valoriza nos momentos de pânico nos momentos de medo dos investidores e todo grande investidor geralmente todo grande investidor geralmente ele tem uma alocação em ouro por quê? porque ele está preparado para as crises por quê? porque ele não quer perder dinheiro investindo a frase nunca perca dinheiro é desse cara aqui a regra número um nunca perca dinheiro regra número dois nunca esqueça a regra número um por quê? quando eu perco um pouco eu preciso rentabilizar muito mais só para voltar para o zero a zero então o Ray Dalio que é um dos maiores gestores do mundo se não for hoje o maior gestor do mundo de investimentos a maior quantidade de dinheiro investido está nas mãos dele ele tem uma alocação muito grande em ouro e recomenda desde o meio do ano passado ele recomenda uma forte exposição ao ouro vamos olhar um outro ícone por exemplo Robert Kiyosaki lá o pai rico pai pobre ou qualquer outra pessoa do Brasil recomenda investir onde? imóveis realmente por que nos imóveis? imóveis também são ativos é um ativo escasso não necessariamente só imóvel não pensa só numa casa num prédio num edifício pensa em terra terra é um ativo escasso isso pode acabar um dia quanto mais as pessoas tiverem menos vai ter disponível para outras pessoas comprarem ouro é a mesma coisa é escasso tem uma certa quantidade e as pessoas vão descobrindo e assim vai indo mas é algo físico material é um ativo escasso um ativo real um ativo tangível que justamente ele cumpre a mesma função do ouro mas os imóveis geralmente não se valorizam com as crises eles dão segurança para o investidor de que ele tem ali algo que é real que é tangível que eu posso tocar e nos momentos de crescimento econômico o que acontece os imóveis geralmente tendem a se valorizar porque são ativos escassos certo? são ativos escassos e esses imóveis eu posso colocar para aluguel e eu receber o aluguel desses imóveis só que existe para a gente uma melhor alternativa de investir em imóveis que são os fundos imobiliários com fundos imobiliários eu consigo investir muito menos dinheiro nesse mercado imobiliário consigo ter rendimentos mensais receber um aluguel mensal pingando na minha conta bancária certo? totalmente isento do imposto de renda então além de várias outras vantagens que existem no investimento em fundos imobiliários ao invés de se investir direto em imóveis físicos então o que eu interpreto até agora onde que realmente os bilionários investem ações ouro fundos imobiliários certo? e aí quais são os outros investimentos se eu for olhar por exemplo títulos públicos todo grande investidor ele investe em títulos públicos podem ser títulos públicos do Brasil podem ser dos Estados Unidos dos Treasuries pode ser da Suíça pode ser norueguês depende da nacionalidade depende da escolha do próprio investidor mas por que que se investe em títulos públicos? qual o objetivo? é ter caixa próprio Warren Buffett ele tem em caixa investido lá em títulos públicos ele tem 112 bilhões de dólares que tá em caixa guardando pra uma oportunidade de investimento que ele vê certo? e além disso quando eu invisto em títulos públicos e por que que eu invisto em títulos públicos? porque aqui tá o tipo de investimento em renda fixa mais seguro que existe é o mais seguro eu poxa se eu sei que eu vou ganhar pouco dinheiro investindo em renda fixa eu não preciso emprestar pra alguém que tem um risco alto por exemplo pra um banco que tá falindo ou pra uma empresa que pode vir a falir no caso de uma grande crise não faz sentido pra eu ganhar 1% a mais ao ano né? poxa se eu quero correr mais risco aí eu vou pra renda variável aí eu tenho a possibilidade de multiplicar meu dinheiro muito mais certo? esse é o mindset então por isso títulos públicos um investidor sempre em alta nunca olha pra um investimento de renda fixa que não seja do mais seguro que existe ou seja não sejam títulos públicos qual o objetivo de investir em títulos públicos? primeiro deles é ter caixa ter dinheiro em caixa então ter dinheiro ali pra alguma oportunidade de investimento que aparecer ou que eu encontrar né? elas não aparecem a gente tem que encontrar mais do que isso pra eu ter garantia contra a inflação não sei se tu sabe talvez tu saiba talvez não mas existem títulos públicos em que eu consigo ter o rendimento acima da inflação garantido é um tipo de título público que existe que é assim e qual a grande guerra qual a grande batalha do investidor? é ter uma rentabilidade alta? não não só isso é ter uma rentabilidade alta superior à inflação não adianta nada a inflação ser 20% e meu dinheiro render 25% seria melhor a inflação ser 5% e meu dinheiro render 11% e a render mais do que os 25% por quê? o que é inflação? é o aumento generalizado dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia então poxa eu tenho mil reais hoje daqui um ano ele vai valer o número vai ser mil reais vai ser a mesma coisa se eu não investir esse dinheiro só que eu vou no mercado vou comprar menos coisas porque tudo sobe de preço então o meu dinheiro eu tenho que olhar pra rentabilidade acima da inflação e em títulos públicos eu consigo investir em um tipo de título público que eu posso ter caixa pra eu guardar pra oportunidades e eu também tenho outro tipo de título público que eu já fiz uma live sobre ele aqui o Tesouro IPCA+, que eu tenho a garantia contra a inflação ou seja eu garanto que o meu dinheiro vai render acima da inflação eu garanto que eu ganho a batalha do investidor que é render o seu dinheiro acima da inflação claro vai ser um estupendo de rentabilidade uma grande rentabilidade não vai ser a das maiores mas eu tenho essa garantia de que uma parte do meu dinheiro tá rendendo com certeza acima da inflação certo e a gente pode ver que os próprios grandes investidores fazem isso o próprio Warren Buffett tem 112 bi em caixa investido nesse tipo de investimento e os grandes investidores também investem em moedas moedas pode pegar vários por exemplo o Stuberger que é o maior o Luiz Stuberger que é o maior gestor de fundo de investimento da história do Brasil ele ganhou muito dinheiro investindo em moedas com um grande patrimônio investido em moedas se for pegar os grandes bilionários investidores muitos investem em moedas poxa pra eu ganhar ter uma altíssima lucratividade não muitas vezes é pra combinar investimentos e ter correlações negativas com outros investimentos ou seja enquanto uns investimentos estão subindo outros estão caindo e por causa dessa balança eles conseguem ganhar dinheiro em qualquer cenário usando o passo a passo que é a base que é o suporte do método do investidor sempre em alta ou seja pra eu investir em moedas eu posso investir em moedas de vários países diferentes só que como a gente está num país subdesenvolvido a gente está no Brasil eu não vejo simplesmente não vejo motivo pra se investir em outra moeda que não seja o dólar por que? por que em outra moeda que não seja o dólar? porque acontece quando o país vamos traçar quatro cenários aqui existe a possibilidade da economia Brasil vai bem Estados Unidos vai bem vamos traçar quatro cenários aqui Brasil vai bem Estados Unidos vai bem outro cenário Brasil a economia Brasil vai bem Estados Unidos vai mal outro cenário Brasil vai mal Estados Unidos vai bem outro cenário Brasil vai mal Estados Unidos vai mal então o que tende a acontecer com a cotação do dólar em relação ao real. Nesses quatro períodos, estou combinando duas variáveis, tem quatro possibilidades. Então, no cenário, quando o Brasil vai bem e os Estados Unidos vai bem, o que pode acontecer? O dólar pode tanto subir quanto cair. Por exemplo, nesse atual momento aqui, o dólar está subindo, o Brasil está indo bem, a economia do Brasil está indo bem nos últimos dois, três anos, e os Estados Unidos, a economia está crescendo nos últimos dez anos. Então, o dólar pode tanto subir quanto cair. Como assim tanto subir quanto cair? Pode ser que o Brasil esteja indo melhor, a economia do Brasil esteja indo melhor que a dos Estados Unidos. Nesse caso, o dólar vai cair em relação ao real. Agora, se, por exemplo, atualmente, o que está acontecendo? A economia dos Estados Unidos está indo melhor do que a economia do Brasil. Então, o que está acontecendo? O dólar está subindo. Quando o Brasil vai bem e os Estados Unidos vai mal, o que acontece? O dólar, ele geralmente sobe. Como assim? Se o Brasil está indo bem, a economia do Brasil está indo bem e a economia dos Estados Unidos está indo mal, como é que o dólar vai subir? Não faz sentido. Só que, poxa, quando a maior economia do mundo está indo mal, a situação financeira econômica do país está indo mal, lá tentando em crise, o que acontece? Os grandes investidores começam a tirar dinheiro investido lá nos Estados Unidos, certo? E aí, eles captam, eles resgatam dinheiro investido lá nos Estados Unidos. E onde será que eles vão investir? Será que eles vão investir no Zimbábue, no Brasil, na Venezuela, países com economias mais frágeis? Ou será que eles vão investir o seu dinheiro em ouro, em imóveis, em ativos escassos, reais, tangíveis, ativos físicos? Onde será que eles investem até a crise passar? Poxa, eles também sacam investimentos dos países subdesenvolvidos, porque eles sabem que hoje é tudo interligado e que as economias mais periféricas, mais subdesenvolvidas, dependem das economias desenvolvidas, certo? Então, eles acabam captando dinheiro, certo? Principalmente investidor estrangeiro, captando dinheiro investido nas economias periféricas, como o Brasil, e essa extração, tirando o dinheiro, tirando o dólar do país, torna um dólar mais escasso. Quanto mais escasso é o dólar do país, mais ele vale. Então, geralmente o dólar sobe. Mas ele também pode cair em algum caso que a economia americana estiver mais estável e o Brasil estiver indo bem, certo? E aí no cenário do Brasil vai mal e Estados Unidos vai bem. Aqui, certamente o dólar sobe. Aqui, mas pode cair em casos pontuais. E aqui, quando o Brasil vai mal e Estados Unidos vai mal, poxa, quando está tudo indo mal, é só a gente olhar o que aconteceu em 2008. O dólar explodiu. Então, o dólar sobe. A gente pode ver que, na maioria das vezes, independentemente de como está a economia, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, a gente vê que tem claras chances do dólar subir. Por isso que eu entendo que, quando um brasileiro vai investir em uma outra moeda estrangeira, não tem por que investir fora do dólar. Porque existe uma clara correlação entre a economia do país, do Brasil, e o dólar. E, geralmente, o dólar está se fortalecendo em relação ao real. Em casos mais difíceis, que são, por exemplo, quando o Brasil vai bem e os Estados Unidos vai bem, só que o Brasil está indo mais bem do que os Estados Unidos, o dólar pode cair. Em todos os outros casos, é muito mais fácil o dólar subir do que o dólar cair em relação ao real. A gente vê isso aqui historicamente acontecendo. É só a gente pegar vários casos, como, por exemplo, em 2008, que as duas economias foram mal, e agora que as duas economias estão indo bem. Por exemplo, durante 2011, então a gente pode... O Brasil vai bem e os Estados Unidos vai bem. O dólar está subindo hoje. Esse é o cenário da hoje. Em 2008, quando teve a crise, impactou tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Os dois estavam indo mal, o dólar sobe. Quando o Brasil vai mal e os Estados Unidos vai bem. Foi, por exemplo, durante 2013, 2014, até 2016. O que aconteceu? O dólar subiu. Então a gente consegue ver, em vários momentos da história, que a tendência mais natural é de que o dólar realmente suba em relação ao real. Certo? Por causa de toda essa dinâmica aqui. Então, quando o investidor brasileiro vai investir em moedas, não vejo a necessidade, não vejo por que investir fora do dólar. E aí, quando eu penso em crises, crises mundiais, crises internacionais, eu estou pensando em ouro. É isso que o Ray Dario está trazendo para a gente. É só eu olhar, por exemplo, 2001, o ataque às torres gêmeas. É só eu olhar, por exemplo, a primavera árabe. É só eu olhar, por exemplo, essa guerra comercial que está acontecendo nos Estados Unidos e China. É só eu olhar, por exemplo, 2008, a crise subprime, a crise americana. O ouro explodiu. Então, o investidor brasileiro, que lá em 2008 tinha dólar e ouro na sua carteira, ele teve esses dois investimentos aqui voando, enquanto as ações estavam caindo na média de 50%. Então, um portfólio, um patrimônio montado, investido nesse tipo de investimento, poxa, isso aqui é onde os bilionários investem. Certo? É nesses pontos aqui. Justamente por isso que a base do investidor sempre alta está aqui. Ações, ouro, fundos imobiliários, que é uma alternativa inteligente de investir em imóveis, títulos públicos e dólar. Essa é a base. É por isso que o investidor sempre alta investe nisso. Ele começa a fazer essas combinações e correlações para ele conseguir realmente estar sempre em alta. Conseguir ter grandes ganhos, ganhos superiores a 100% de rentabilidade, ou até mais, sem correr o risco de perder nada. Sem correr o risco de perder um centavo do seu dinheiro investido. E aí, quando eu entendo quais são os investimentos onde os milionários ou bilionários colocam dinheiro e investem, eu começo a pensar, ok, eles investem aí, mas quanto de dinheiro eu preciso para investir como um bilionário, para investir nessas modalidades de investimento? Vamos lá. Ações. Quanto que eu preciso para investir em ações? Fundos imobiliários. Fundos de investimento imobiliário. Vamos pensar em títulos públicos, dólar e ouro. Quanto que eu preciso para investir em cada uma dessas modalidades de investimento? Em ações. Vamos pensar. Se eu quiser investir, eu tenho possibilidade, é mais comum, mais natural, as pessoas investirem em lotes de 100 ações. Mas não é obrigatório. Isso, por exemplo, essa divisão existe em países que o próprio mercado financeiro não é tão desenvolvido. Como o Brasil, que existe essa necessidade de investir de 100 em 100. Se tu for investir, por exemplo, em ações americanas, não é algo que eu faço, não é algo que para mim seja o mais correto e o mais atrativo hoje, mas se tu for investir lá, tu pode comprar uma, 32, 43, não tem esses lotes de 100 ações como tem aqui no Brasil. Só que mesmo assim, aqui no Brasil, eu posso comprar uma ação, 27, 43, por meio do mercado fracionário, que é um pouco diferente do mercado integral, basicamente o que vai mudar, eu vou ter que colocar uma letra F depois do código de negociação da empresa. Só isso. Não muda nada mais. Certo? Eu vou estar investindo na mesma ação, na mesma empresa, mas eu posso investir em uma ação. Então, se eu quiser comprar, por exemplo, uma ação da Petrobras, eu vou ter que pagar 30 reais. Se eu quiser investir em uma ação da Ambev, eu vou ter que pagar por volta de 20 reais. Se eu quiser investir em uma ação das lojas Renner, vou ter que investir 50 reais. Se eu quiser investir em uma ação da Vale, vou ter que investir por volta aí de 40 reais, 50 reais. Então, são valores pequenos. A gente não precisa de muito dinheiro. A gente começa a entender que, poxa, aquele pensamento que eu tinha, de que eu precisava de muito dinheiro para acessar os investimentos dos milionários e dos bilionários, na verdade, não é. Isso não é uma verdade. Isso não é uma realidade. Isso é uma crença que a gente tem com base no que a gente viveu, no que a gente viu sobre os bancos, no que a gente vê sobre as tabelas das corretoras de valores. Poxa, exige 10 mil para investir nesse aqui que tem uma rentabilidade um pouco maior. Então, para eu ter uma rentabilidade muito maior, eu vou precisar de muito mais dinheiro. Poxa, eu tenho que me contatar com esse investimentozinho aqui. Mas não. Na verdade, a gente não precisa de muito dinheiro para investir como um bilionário. Está aqui. Estou falando quem investe dessas maneiras. Quem investe nisso aqui são os bilionários. São os milionários. Então, tu, com alguns milhares de reais, tu já consegue, até com menos, tu já consegue, com os milhares de reais, tu consegue combinar tudo isso. Certo? Combinar tudo isso, inclusive montar a própria carteira de investimentos de um investidor sempre alto. De forma a tu conseguir esse tipo de resultado. Mas para tu investir somente em ações, tu vai precisar de 20, 30, 50, 40 reais. Para tu investir em fundos imobiliários, geralmente o preço de uma cota de um fundo imobiliário, que é a menor parte que tu pode investir, tu pode comprar de um fundo imobiliário, tu vai precisar de 100 reais. Na média. Tem alguns que o preço da cota é 3 reais, 4 reais. Outras, o preço da cota é 2 mil reais, 3 mil reais. Mas na média, a grande maioria das cotas está na casa dos 100 reais. 150 reais, no máximo. Para eu investir em títulos públicos, eu preciso do quê? Isso é regra do Tesouro Nacional. É regra do governo. Quanto que eu preciso no mínimo? 30 reais. Só com isso de dinheiro. Eu consigo acessar esse tipo de investimento. Vou investir em dólar. Poxa, se eu trocar pelo papel moeda, eu posso trocar menos ainda. Muito menos dinheiro, muito pouco dinheiro. Vai depender da casa de câmbio. Mas, para eu investir, por exemplo, num fundo cambial, num fundo de investimento, que na minha visão é a melhor alternativa de se investir em dólar, tu vai precisar hoje de 500 reais. Para tu investir em ouro, tu pode comprar ouro físico. Tu pode comprar 1 grama de ouro, certo? 1 grama, uma laminazinha de ouro, ouro físico. E com isso aí tu vai pagar, por exemplo, em 1 grama, tu vai pagar hoje um pouco mais de 200 reais. Por volta aí, na faixa de 200 reais. Mas, para tu investir num fundo multimercado que segue a cotação do ouro, que é como eu invisto hoje, eu sou muito transparente, eu gosto de falar o que eu faço, tu vai precisar do quê? De mil reais para investir nisso. Então, como que tu consegue investir? Quanto é dinheiro que tu precisa para investir onde os bilionários investem? Tu precisa de, no máximo, mil reais. Na maior parte das vezes, tu vai precisar de 30 reais. 30 reais, 20, 40, 50, 100, 500, no máximo mil reais. Ou seja, como que tu faz para ter a mesma rentabilidade dos investidores milionários? Como que tu faz para ter a mesma rentabilidade dos investidores bilionários? Não é tu fazendo um esqueminha, um joguinho para conseguir ter a rentabilidade deles. Não. É simplesmente tu investir onde eles investem. E tu consegue fazer isso com pouco dinheiro. Com alguns milhares de reais, tu já consegue combinar tudo isso e ter a rentabilidade que os investidores milionários têm. e ter a rentabilidade que os investidores bilionários têm. A mesma. É por isso que eu digo que, na verdade, o mercado financeiro, ele é democrático. Só que tu tem que ter conhecimento a respeito dos investimentos. Tu não pode te entregar para o banco que está te oferecendo um tipo de investimento, para a corretora, sem saber, sem pesquisar, sem ter o conhecimento. Tu tem que ir atrás do conhecimento, porque o mercado financeiro é extremamente democrático. Com pouco dinheiro, tu já consegue investir onde definitivamente os milionários e os bilionários investem. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Ficou realmente claro para ti que tu tem as mesmas condições de investimento dos bilionários, de quem tem bilhões na conta? Deixe teu comentário aqui embaixo, porque isso é muito importante para mim. É importante para eu ver se eu conseguir realmente atingir o objetivo que eu tracei antes de começar essa aula e se eu conseguir te ajudar de alguma maneira. E se tu ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder, eu vou ler pessoalmente, eu vou te responder e quem sabe até eu posso fazer, a depender da pergunta, eu posso fazer uma aula especificamente para a gente eliminar essa dúvida que tu tem hoje. Certo? Mas deixe teu comentário aqui que é muito importante para mim, para eu saber se o meu objetivo foi atingido. Certo? E se tu realmente curtiu, se tu gostou dessa aula, o que eu peço para tu fazer agora? Clica aqui embaixo nesse botão de curtir, de gostei, porque assim as redes sociais elas entendem que esse assunto é relevante, elas distribuem para muito mais gente. Muitas outras pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo porque vai aparecer na telinha delas lá. Certo? Então, passo um, deixa o teu like, clica no curtir, clica no gostei. Passo dois, se tu souber de pessoas, se tu tiver amigos, pessoas que querem aprender a investir melhor, compartilha com essas pessoas, compartilha nos grupos do WhatsApp com realmente pessoas que estão interessadas, interessadas em construir um futuro diferente por meio dos investimentos. Além disso, se tu não te inscreveu, tu está assistindo pelo YouTube, tu não te inscreveu ainda no meu canal, clica aqui embaixo nesse botãozão gigante escrito inscrever-se. Tem um botão vermelho gigante. Clica nele, não vai cair o dedo, clica nele, quando tu clicar nele vai aparecer um sininho do lado. Clica nesse sininho, certo? Tem que chacoalhar ele, porque no momento que tu clicar nesse sininho, tu vai começar a ser avisado ou ser avisada de todos os vídeos que eu posto diariamente no meu canal no YouTube. E aí vai tudo chegar no teu e-mail, vai chegar notificação no celular e tu não perde nada. São pelo menos dez vídeos por semana que eu divulgo, que eu posto nas redes sociais pra te ajudar a tu traçar o caminho e ser um investidor ou uma investidora sempre em alta. Pra tu pegar os melhores atalhos pra conseguir chegar nesse caminho de tu ter grandes ganhos, grandes rentabilidades a partir de 100% investindo teu dinheiro sem correr o risco de perder nada. Certo? E aproveita também, então te inscreve, inscreva-se, ativa o sininho, passo a passo. Cinco, me segue no Instagram. Por que me segue no Instagram? Qual é o meu Instagram? É arroba Marino Vinicius. Por quê? Toda quarta-feira, sete horas da manhã, rola consultoria gratuita. O que é essa consultoria gratuita? Eu inicio, sete horas da manhã eu dou o start numa live no meu Instagram onde eu espero chegarem perguntas, dúvidas de vocês que estão me acompanhando por aqui e eu pego cada pergunta, cada dúvida e eu dedico no mínimo cinco minutos pra responder cada dúvida, cada pergunta. Eu entro de forma mais específica, a mais profunda possível pra te responder e eliminar aquela dúvida de uma vez por todas. De forma que tu consiga investir teu dinheiro de forma mais leve, mais tranquila e tu consiga realmente ter a solução àquela dúvida e não ficar com aquela dúvida e ter uma respostinha mais rápida, não. Essa consultoria gratuita é realmente pra eu prestar uma consultoria de forma gratuita pra todo mundo que me acompanha e a oportunidade que eu tenho de fazer isso é por meio do Instagram toda quarta-feira às sete horas da manhã. Então já me segue lá arroba Marino Vinicius. E sexto ponto último e talvez o mais importante no Telegram eu acabei de formar um grupo que se chama Galera Sempre em Alta. Isso por quê? Porque os todas as minhas publicações e as redes sociais chegam pra mais ou menos 3% da minha audiência. Acredita nisso? 3% das pessoas que me acompanham. 3! Então cada 100 que me acompanha chega só pra 3. Por quê? Esse é o jogo das ferramentas. não tem como eu brigar com a ferramenta ao invés de eu brigar com o banco porque a rentabilidade é ruim eu vou achar uma solução não vou focar no problema. Então eu resolvi criar um grupo no Telegram um grupo daquela galera que tá mais coesa comigo um grupo muito menor com menos gente mas um grupo de pessoas que querem receber um áudio diário complementar um conteúdo complementar que eu não posto em nenhuma outra rede social. Quando eu posto um conteúdo por exemplo lá nesse grupo Galera Sempre em Alta eu tenho a certeza de que vai chegar pra todo mundo e além de eu postar pelo menos um áudio exclusivo por dia eu ainda posto o link de todas as aulas de forma que tu não perca nenhuma aula que eu disponibilizo certo? E eu ainda posto o resumo ou seja tudo isso aqui tudo que eu escrevi todo o resumo de todas as aulas eu posto lá no grupo no Telegram da Galera Sempre em Alta porque lá eu consigo fazer o upload de arquivos eu consigo colocar um arquivo lá por meio das redes sociais fica muito mais complicado tem que poxa aí é uma logística muito maior lá eu consigo fazer isso então eu criei esse grupo a Galera Sempre em Alta já tem bastante gente lá e lá eu o canal que eu estou mais me dedicando pra distribuir conteúdo é lá por quê? porque eu tenho a certeza de que vai chegar pra todo mundo certo? nos outros caminhos eu não tenho a certeza de que vai chegar pra todo mundo então como é que tu faz pra acessar? aqui embaixo se tu estiver assistindo pelo YouTube o primeiro link da descrição é o grupo pra tu acessar a Galera Sempre em Alta o grupo da Galera Sempre em Alta no Telegram se tu estiver assistindo isso aqui pelo Instagram onde é que vai estar? no meu perfil lá na minha bio tem um link clica lá depois em Telegram e aí vai ter todo o passo a passo pra tu entrar no grupo se tu estiver assistindo pelo Facebook vai ter nos comentários um link pra tu acessar esse grupo do Telegram da Galera Sempre em Alta certo? então eu te espero lá e saindo daqui sobre essa aula ainda eu já vou lá postar um conteúdo complementar lá no grupo no Telegram então é isso foi um prazer enorme estar aqui na nossa live 58 finalizar e eu te encontro em breve um grande abraço e até mais